Olá, aqui é Diego Managlia e a dica de hoje é para quem quer fazer as primeiras 10 vendas para subir a reputação lá no Mercado Livre, para ficar pelo menos verdinho, claro lá, tá bom? Porque eu sei que fazer as 10 primeiras vendas é um saco, eu sei disso, porque minha esposa sofreu para conseguir as primeiras 10 vendas e eu vou explicar certinho o que ela fez para conseguir essas 10 vendas, beleza? Então, se você gostou do assunto, já deixa o like aí no vídeo, comenta quantas vendas faltam para você completar as 10 vendas e se você já tem mais de 10 vendas, como que foi isso, se já subiu para o verdinho, se está ainda no amarelo, se está no vermelho, então comenta aqui embaixo para a gente saber. E olha só, se você não for inscrito, acabou o vídeo, acaba agora se você não for inscrito. Então se inscreve no canal para o vídeo poder continuar, senão vai parar agora, quer ver? Tchau! A minha esposa, ela começou a querer vender no Mercado Livre, querer vender alguma coisinha para complementar a renda lá de casa. Então ela achou um vendedor, um vendedor não, um distribuidor, um fabricante de semijóias e tinha um preço muito, muito bom para revenda. Então ela pesquisou na internet se esse distribuidor vendia já essas semijóias, porque às vezes você acha um fornecedor, só que ele já vende na internet, pelo Mercado Livre e outras plataformas, num preço muito baixo, então você não tem essa margem para vender no Mercado Livre ou qualquer outro lugar. Então ela achou esse fornecedor que tinha um preço muito bom para vender, para revenda. Ela pesquisou em vários lugares se tinha gente vendendo ou não tinha, então ela comprou lá o pedido mínimo, se eu não me engano era mil reais de pedido mínimo. E cara, ela fez um monte de anúncio no Mercado Livre, acho que ela fez uns 50 anúncios lá dos produtos que ela vendia, brinco, coisinha baratinha, brinco, colar, pulseira, essas coisinhas. Só que cara, ela não vendeu nada, nas primeiras duas semanas ela ficou chupando o dedo e ninguém perguntava nada no Mercado Livre. Então a gente ficou super decepcionado, porque a gente achou que ia fazer maior sucesso no Mercado Livre e ficou lá mil reais de produtos parados. E aí ela fez, para não ficar esses mil reais parados, ela começou a fazer anúncios no Facebook. Então ela colocava fotinho lá, colocava as descrições certinhas lá, eram produtinhos baratos. E aí o que começou a acontecer? Ela colocou o link do Mercado Livre lá. E aí no Facebook, as amigas dela, parentes, as amigas, começaram a perguntar sobre essas semi-joias, esses produtos. Começaram a se interessar, perguntar quanto que era, como que fazia para comprar e tal. Aí no começo ela ia entregar, às vezes ela ia na casa da mãe dela, começava, vinha bastante gente, alguns parentes dela, começava a distribuir, a vender mesmo. Aí o que a gente pensou? Falou, meu, isso podia dar certo, fazer o seguinte, anunciar pelo Mercado Livre esses produtos e as pessoas que quisessem, próximo a ela, comprava pelo Mercado Livre, porque assim pelo menos contaria como uma venda. E aí ela entregaria pessoalmente. E foi isso que a gente começou a fazer. A partir do momento que a pessoa se interessava, ela falava assim, ó, o anúncio é esse, compra que eu te entrego pessoalmente. E cara, deu muito certo. Na primeira semana ela vendeu 13 produtos, 13 semi-joias. E aos poucos, o pessoal do Mercado Livre mesmo, pessoas que ela não conhecia, começaram a perguntar também. Começaram a perguntar porque a reputação dela já estava no verde lá. E aí ela comprou caixinha, sabe? Ela comprou caixinha pequenininha, ela colocava como se fosse uma palhazinha assim, sabe? Para proteger lá dentro, né? Para não ficar balançando lá dentro. Colocava uma palhinha super bonitinha, colocava no saquinho a semi-joia, colocava um bilhetinho de obrigado. Cara, tipo, muito da hora. E aí quase praticamente todas as peças foram medidas pelo Mercado Livre depois disso. Ela recuperou o dinheiro, né? O lucro foi muito pouco, mas deu para perceber que já tinha um potencial. Hoje ela tem essa conta ainda, não vende mais semi-joia, ela vende outros produtos também. Mas começou assim. Começou com essa ideia que provavelmente muita gente já fez isso no Mercado Livre, mas eu sei também que tem muita gente que não sabe que dá para fazer isso, que não é errado, que não é contra as regras do Mercado Livre. É totalmente legal fazer isso. E como eram produtinhos baratinhos de 15 a 40 reais, ela vendeu rápido. Foi bacana isso. Então, se você tem uma conta nova no Mercado Livre, começa a vender alguma coisinha baratinha, sabe? Produto usado, talvez. Assim você consegue adquirir uma reputação do Mercado Livre que vai te ajudar a vender produtos melhores daqui a um tempo. Também é bom você postar os produtos rápido, qualificar rápido lá, sabe? Se você vender e vai entregar pessoalmente, já coloca lá, entreguei, avisa a pessoa, já vou marcar como entreguei. Entreguei lá para o Mercado Livre ver que você postou rápido, que você entregou rápido. Cara, sempre que tiver pergunta, responde na hora, responde rapidinho. Uma dica de ouro, instala o aplicativo do Mercado Livre aqui, nessa porcaria aqui, de vez usar só o WhatsApp aí para ficar mandando nudes aí. Instala o aplicativo do Mercado Livre, porque toda vez que você receber uma pergunta pelo Mercado Livre, você também vai receber uma notificação na hora. Então, você já clica na notificação e já responde, entendeu? Porque o Mercado Livre, ele meio que entende que as pessoas que respondem rápido e postam rápido os produtos, elas são vendedores melhores. Então, ela vai subir os seus anúncios nas pesquisas, entendeu? A dica de hoje é simples, mas é muito poderosa para quem está começando a vender no Mercado Livre. Então, se você já fez essa tática, comenta aqui se deu resultado, se você já fazia, se você já conhecia essa tática, responde aqui embaixo para eu saber. E lembra de deixar um like. E se você não for inscrito também, se inscreve no canal para não perder. Toda quarta-feira aqui, às 19h, dicas sobre o Mercado Livre. Beleza? Valeu! Um abraço! Vamos lá.